Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou trazendo aqui mais um produto que eu comprei, que é uma mesa que tem 6 coolers, 6 ventiladores, para ajudar a refrigerar o computador. Não que meu computador está precisando, mas é porque quando eu coloco algum jogo, ou alguma coisa assim, ele fica muito quente. Então pessoal, eu estava pesquisando, e o de melhor custo-benefício que eu achei foi esse daqui, que ele tem 6 coolers, então ele vai resfriar bem todo o computador. Ele gira a 1500 RPM, ele tem 6 ventiladores, o maior fluxo de ar e tal. Ele é para notebook de até 17 polegadas, e parece que tem algum ângulo de inclinação também. Isso aqui eu não costumo usar não, porque não acho tão interessante. Olha, tem 3 anos de garantia, viu? Ele diz aqui que auxilia na postura correta, e parece que tem um menu aqui em LED, um painel de controle, e é da Multilaser. Tá pessoal, então vamos ver aqui a caixa, o que vem falando ainda. As mesmas informações que eu mostrei para vocês, estão aqui, ó. Tá? Da Multilaser. Aqui atrás, não tem muita coisa, tá? Fala aqui, ó. Aqui é ergonômico, né? Favorece a postura corporal, a superfície dele é de metal, ó. Tem duas portas USBs, ângulos ajustáveis, LED luminoso, notebook de até 17 polegadas, painel de controle, malha em ferro, mais plástico, ABS, então parece que é um material muito bom, né? E aqui as dimensões dele também, e o peso dele. Não é tão pesado, né? Não é... É tranquilo, então vamos abrir aqui, pessoal. Olha, é uma letinha, interessante. É quase como se eu fosse levar para algum lugar, né? Eu não vou levar para lugar nenhum. E tá aqui, pessoal. Ele vem bem embalado, ó. Vem um papelzinho aqui da Multilaser, deve ser ensinando a... a colocar. Olha, aqui é metal, interessante esse material. Ele não tem nenhum filtro, tá? Não tem nenhum filtro, não. E... Aqui, a USB dele é dupla. Não, mentira. A USB dele é simples aqui, mas diz que tem duas entradas, né? Tem duas entradas aqui. Tá? Essa aqui é a lateral dele, a parte da frente, a outra lateral, e a parte de trás, tá bom? Então, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, provavelmente, para o... para o notebook não cair. Ah, tá. Aqui estão os ângulos dele. Pode colocar qualquer angulação, tá vendo? Tem várias angulações aqui. Eu, provavelmente, não vou usar essas angulações, não, mas é bem... é bem bacana, né? Aqui tá o painel de controle, e eu vou dar uma ligada aqui para vocês verem, pessoal. Manta a mão aí. Eu liguei na USB, e eu creio que tem que apertar aqui. Ah, ó. Muito bonito os LEDs. A ventilação dele... Aqui, ó. Tem como aumentar. Deixa eu ver aqui. Bom, então, acho que tá no máximo. É uma ventilação interessante, tá? Não é muito forte, não. Mas eu acho que é o suficiente aí para... para gelar bem o... o computador. E esse aqui é o menu que fica, ó. Tá? Ele fica aceso dessa forma aqui. E é... a mesa que eu vou utilizar aqui, por enquanto. Eu ainda tô em dúvida por que que ele tem duas entradas USB. Eu não sei. Talvez eu vou tentar ligar duas aqui. Às vezes ele fica mais forte. Não sei por que que ele veio com essas duas, tá? Olha só. Tá funcionando os seis ventiladores, certo? Quando eu liguei. Mas se eu mantiver pressionado, ó... Funciona três. Parando os outros. Se eu mantiver pressionado mais uma vez o botão power vai trocar para os outros dois... os outros três. Tá? E... mais uma vez volta em carga total. Bom, pessoal. Então é isso. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Quem gostou dê um like. Beleza? Então, falou e até a próxima. Tchau.